E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 hábitos dos apostadores profissionais, beleza? Antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho, porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Ao longo dos anos aí nas apostas esportivas, eu conheci vários profissionais nas apostas, eu tenho contato direto com vários deles, Netuno, Danilo Pereira, Théo Borges, entre outros. E acabou que eu acabei identificando hábitos que são comuns em todos eles. Em todos esses apostadores que eu acabei de falar, apostadores, traders esportivos, existem 5 hábitos que é comum para todos eles. E o primeiro deles eu vou falar aqui para vocês, ó. Fome por conhecimento. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse assunto, né? Fome por conhecimento, o que é que significa? Significa que você nunca se cansa de aprender, que você está sempre buscando informações. E essas pessoas aqui, ó, desde que entraram no trade esportivo, nas apostas esportivas e até hoje, não cansam de aprender, não cansam de buscar conhecimento, principalmente lá no início, né? Quando elas conheceram o trade esportivo, onde era muito mais difícil você colher informações, então elas tinham que buscar de outras formas. E aí existem pessoas hoje em dia que têm muito mais conteúdos hoje disponível e as pessoas não conseguem ter a mesma fome de conhecimento quanto essas pessoas que, há algum tempo atrás, era tão escasso de conhecimento e elas conseguiram alcançar a consistência e chegaram no lugar que estão hoje. Então, sem dúvidas, a primeira coisa que eu vejo, que eu identifico nessas pessoas é a fome por conhecimento. Todas elas sabem muito do que fazem e não se cansam de aprender, beleza, galera? A segunda coisa que eu percebi, aprendem com os próprios erros. Então, como era muito difícil de buscar conhecimento antigamente, há 10, há 5 anos atrás, então essas pessoas tiveram que aprender com os próprios erros. E sem dúvidas, isso aqui é o que faz o diferencial de tudo. Quando você consegue, quando você tem uma atitude errada e você vê que é aquela atitude errada e já de primeiro você consegue enxergar isso e fazer o ajuste e aprender com o próprio erro para que não passe mais por aquele erro. Então, geralmente essas pessoas que são profissionais hoje nas apostas, elas cometem um erro uma vez, mas não chegam a cometer o mesmo erro mais de uma vez. Elas acabam aprendendo com os próprios erros e isso é o que faz elas estarem em tão destaque hoje em dia. Beleza, galera? A terceira coisa que eu percebi nos apostadores profissionais São pessoas que não se acomodam, são pessoas que não costumam ficar onde elas estão. Então, conhecemos vários apostadores profissionais que são formados, que já exerceram uma profissão, mas infelizmente não gostaram tanto daquela profissão e aí acabaram partindo para o trade esportivo, para as apostas esportivas. Elas não se acomodaram e buscaram outra fonte de renda e acabaram encontrando dentro das apostas esportivas, acabaram encontrando dentro do trade esportivo uma forma de ganhar dinheiro, de rentabilizar, de ter o trade e as apostas como a principal fonte de renda e isso aconteceu porque eles não se acomodaram. Mesmo quando eles estavam no início, que estavam ganhando um dinheirinho ali, não se acomodaram, buscaram, validaram métodos e isso facilitou muito para serem as pessoas que são hoje. Beleza, galera? A quarta coisa que eu aprendi, que eu identifiquei nos apostadores profissionais são isso aqui. As pessoas têm um mindset muito definido, têm um controle emocional muito alto, uma disciplina também muito alta nas apostas esportivas. Elas sabem que as apostas esportivas, que o trade esportivo é no longo prazo, elas conseguiram identificar isso desde o início e exercem isso com muita eficiência. Então, elas têm um mindset, uma disciplina em longo prazo bem definido. Beleza, galera? E a quinta coisa que eu acabei identificando nas pessoas que são profissionais nas apostas esportivas foi isso aqui. São pessoas que não se acomodaram e compartilham todo o conhecimento que sabem. Essas pessoas são pessoas que ensinam. Então, você pode ver por aí que todos os apostadores profissionais, eles ensinam de alguma forma, eles compartilham o conhecimento, eles não guardam somente para ele. Foi uma coisa que eu acabei identificando e se você vê, os maiores apostadores e trades esportivos hoje no Brasil criam conteúdo, tem canais no YouTube, tem canal no Telegram, acabam compartilhando muitas experiências com a comunidade e isso eu percebi em todos eles. Beleza, galera? Então foram essas cinco coisas aqui que eu acabei percebendo nos apostadores profissionais. Fome por conhecimento, aprende com os próprios erros, não se acomodam, tem um mindset bem definido desde o início da sua caminhada e também estão sempre ensinando, estão sempre compartilhando conhecimento. Então se você coloca, começa a agregar isso aqui no seu estilo de vida, começa a agregar isso nas suas apostas, no seu trade, com certeza você vai evoluir e talvez um dia você vai chegar a ser um profissional também. Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e se tem alguma coisa que eu deixei de ver e deixei de colocar aqui nessa lista, peço que vocês comentem, né? Se vocês acreditam em outra coisa diferente também, se vocês não concordam com isso que eu falei, comenta aí. Lembre-se de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Beleza? Tamo junto, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho